Falei de vacinação? O GDF pode começar a vacinar adolescentes com 15, 16 anos logo após o feriado. A Cris Otaviano tá com a gente, minha amiga. Fica linda de preto, sabadão. Ô Cris, a expectativa, a partir de agora então, é a chegada de uma nova remessa de vacinas para a segunda-feira. E dá início, talvez, no meio da semana que vem, a vacinação dessa faixa etária, não é isso? Boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda. É isso mesmo, viu, Dio? Boa tarde pra você, tá? Obrigada. E boa tarde pra você também, que tá com a gente aqui no Balanço Geral. Antes de qualquer coisa, deixa eu te contar que a gente tá aqui no ponto de vacinação que fica em frente à Torre de TV, no estacionamento entre Torre de TV e Funarte. E dá uma olhada, viu, Dionísio, na fila que tem por aqui, olha. Tá a vacinação aqui acontecendo com todos os imunizantes, na verdade, três imunizantes, a Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Aqui, as pessoas acima de 18 anos podem tomar a primeira dose. E aqueles que estão já com o agendamento para a segunda dose, até o dia 7 de setembro, também estão tomando a dose aqui em frente à Torre de TV. Você vai ver aí no Parabrisa dos Carros, olha, tem uma marca com umas letrinhas que indicam aqui, faz o controle aqui de vacinação para as pessoas que estão aguardando na fila. A gente esteve aqui durante a manhã, a gente preparou uma reportagem que você vai ver daqui a pouquinho, no Balanço Geral, e tava bem vazio, bem tranquilo. Mas agora a gente percebe realmente um movimento maior das pessoas que estão buscando esse ponto de vacinação aqui do Distrito Federal, que é de drive-thru, pra fazer essa imunização, tanto no primeiro ciclo, quanto no segundo ciclo, aqueles que já tomam a segunda dose. Em relação à meninada a partir de 16 anos, que de fato tem a expectativa de vacinar a partir da próxima semana. O governo do Distrito Federal fez o pedido para o Ministério da Saúde de 150 mil doses de imunizantes, pra que a gente possa concluir aí essa vacinação com o público que tem entre 12 e 17 anos de idade. A gente teria um pouco menos de 50 mil pessoas entre esses adolescentes com 12 e 17 anos. A gente tem de fato um voo da Latam previsto pra sair de São Paulo por volta de 4 e meia da tarde, chegando aqui no Distrito Federal às 5 e meia da tarde, que faz parte desse processo de voos das companhias aéreas que fazem esse carregamento de vacinas. Então, a princípio, a gente está esperando a chegada aí de algo em torno, menos de 50 mil doses aqui pro Distrito Federal, que daria pra vacinar em torno de 30% deste público adolescente. A gente começaria, assim, esse pessoal a partir de 16 anos de idade, e uma parte dessas doses fica reservada pra o pessoal que vai vacinar Pfizer a partir da segunda dose. Esse carregamento que está sendo aguardado, que está previsto para a segunda-feira, é exatamente do imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech. Contudo, ainda não há uma confirmação, uma chancela oficial batida por parte da Secretaria da Saúde. Esse realmente tem sido o protocolo. A Secretaria da Saúde espera, de fato, a chegada dessas doses, e aí essas doses são levadas pra rede de frios aqui no Distrito Federal, lá no CIA, que nesse momento está vazia. As doses que estão disponibilizadas estão realmente já distribuídas pros pontos de vacinação que fazem a vacinação durante o fim de semana, pra então a gente saber realmente qual quantitativa que chegou no Distrito Federal e qual vai ser o protocolo de vacinação. E esse é o processo que deve acontecer, viu, Dio? Importante também dizer pras pessoas que existe aí uma perspectiva que a gente continue vacinando sábado, domingo e segunda-feira, no horário habitual de vacina, que é da manhã, às nove da manhã até às cinco da tarde, nos pontos, nas UBSs, e a gente tem a Praça dos Cristais, no setor militar urbano, onde é possível fazer a vacinação noturna. Para o dia 7 de setembro, apesar da Agência Brasília trazer informação de que vai haver vacinação, ainda não existe um informativo oficial por parte da Secretaria de Saúde de como vai funcionar isso, Dionísio. Até mesmo por conta de algumas manifestações que devem acontecer na cidade.